Por ocasião dos encaminhamentos médios, os alunos evitavam serem enquadrados nos cursos das ciências sociais. Com a abertura política do país em 1990, o que permitiu a criação de partidos políticos, a aderência aumentou. Muitos hoje têm orgulho da formação que fazem. A história remota é que a ciência política era o curso para gente da elite, para filhos de gente que faziam parte de um aparelho do Estado. Mas hoje há alguma abertura a nível do Estado angolano e dá-nos a possibilidade de termos um curso que acabamos interagindo diretamente com o cidadão, com aquele que é o real foco da atenção do próprio político. João Mateus é estudante do terceiro ano, mas Brandão Garcia, estudante do primeiro ano, sentiu-se movido pelo mesmo ideal. Quando o estudante é aplicado na turma, na sala de aula, concomitantemente a jornada científica será apenas um trampolim para poder demonstrar aquilo que tem estado a motivar dentro de uma turma. Seres humanos completos são aqueles que participam na vida plena do seu país. Por esta razão, havia a ciência política como meio para contribuir na vida, quer do ponto de vista econômico, político e social do meu país, que é Angola, neste caso. As jornadas científicas da faculdade serviram como ponto de reencontro para a revisão das matérias ministradas. Uma pequena dificuldade é o enquadramento do político e o politólogo, visto que são duas palavras, duas coisas minimamente diferentes. Então, hoje, consegui alcançar o objetivo de entender o que significa ser politólogo e um político. É necessário que nós tenhamos contato com os nossos mestres, neste caso, de fazer a ciência política em Angola. A Semana Científica foi realizada sobre o lema O Político e as Ciências Políticas. A jornada serviu também para intercâmbio entre estudantes e o corpo docente da faculdade.